Olá, caros alunos, sou a professora Fran Silva e daremos continuidade à nossa disciplina de Sociologia da Educação, mas agora será com a unidade 3, intitulada de Estado, Política e Sociedade. Nesta unidade temos como objetivos refletir sobre a importância do Estado na vida individual e social, comparando as teorias do Estado de origem liberal e as de inspiração marxista e de compreender os princípios que fundamentam o Estado neoliberal e suas influências na educação brasileira. Temos como conteúdos o Estado, sobre a perspectiva da sociedade política e sociedade civil, as teorias do Estado, o século XX e as mudanças que ocorreram na concepção e nas funções do Estado. No item Estado, sociedade política e sociedade civil, vem destacando o significado e a amplitude do termo Estado. Então, o Estado é a maior organização política que a humanidade já conheceu, só superada hoje pela comunidade internacional. Então, o seu poder de dominação se exerce sobre um território e um conjunto demográfico. Então, de acordo com o grupo em 1986, vem destacando que o Estado é formado por três elementos. O primeiro é o povo, que é formado por um conjunto de cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico. O outro é o território, que é formado por uma área delimitada sobre a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. E temos o governo, que é representado pelo poder político, que é uma instância máxima de administração, geralmente reconhecida como uma liderança de um Estado ou nação. Para o marxista italiano, Antônio Gramsci, elaborou uma concepção ampliada de Estado, de grande aceitação nas ciências sociais, conceituando-o como conjunto formado por sociedade política, mas sociedade civil, que abrange tanto a direção intelectual e moral, exercida por um grupo ou classe sobre o conjunto da sociedade, que é da hegemonia, como poder decorrente do exercício legal e institucionalizado da força no seio da sociedade através da coesão. Então, a concepção de Estado, que foi formulada por grandes, se destacou porque equaciona o papel desempenhado pelo povo na organização do Estado, enfatizando a importância das organizações da sociedade civil, tais como sindicatos, empresas, igrejas, partidos políticos, clubes, movimentos populares, associações culturais e outros. Então, essas organizações têm um importante papel na educação da população e podem influenciar diretamente nos rumos do Estado. Já o papel do Estado no Brasil, levando em consideração o panorama nacional, tende a ser visto com reservas. O país possui uma arraigada tradição de autoritarismo e centralização das decisões nas mãos do setor governamental. E as ações do Estado têm, muitas vezes, efeitos desmobilizadores sobre as organizações populares. As teorias do Estado surgem nesse instante para demonstrar a natureza do Estado e as suas funções que lhe competem. Então, analisando as teorias do Estado, Carnoy, em 1990, identifica duas concepções antagônicas que vêm sendo elaboradas ao longo dos últimos séculos. A primeira, que é embasada no pensamento liberal, supõe um Estado neutro, não condicionado pelo poder econômico, é autônomo em relação à sociedade civil, mas que expressa a vontade geral. Já a outra é a tendência de inspiração marxista, que procede à análise do Estado capitalista numa sociedade marcada por desigualdades e conflitos que eles são inerentes, dada a natureza da classe, da mesma sociedade. Então, a partir dessa concepção, se torna possível a compreensão de suas tradições e a busca de alternativas para superá-las. Torna-se possível ressaltar que, na concepção liberal, ela sinaliza que a primeira forma de Estado moderno foi o absolutismo, resultante do apoio que a nova classe social em ascensão, que foi a burguesia, dispensou aos monarcas como uma forma de enfraquecer o poder da aristocracia feudal, uma camada que se opunha aos seus interesses. Então, o Estado absolutista centralizou todas as decisões políticas e estendeu seus domínios por vastos territórios antes controlados pelos senhores feudais. Assim, a realeza passou a se responsabilizar diretamente pela administração econômica, pela justiça e pelo poder militar. Na concepção marxista, os fundamentos da teoria de Estado de Marx e Engels são resumidos por Canói, 1984, nas páginas 20 e 23, da seguinte forma. As condições materiais de uma sociedade era considerada como uma base de sua estrutura social e da consciência humana, assim sendo, a forma do Estado emerge das relações de produção e não do desenvolvimento da mente humana ou do conjunto das vontades dos homens. A base real da sociedade acaba sendo a estrutura econômica, sobre o qual se levanta uma superestrutura jurídica e política. Para esses autores, o Estado não representa o bem comum, mas é a expressão política da classe dominante. O Estado capitalista, portanto, acaba atuando como mediador do conflito de classes, procurando manter a ordem e assegurar o domínio da burguesia. Mas, para Marx e Engels, também enfatizaram que o papel repressivo do Estado, enquanto aparelho da burguesia, para legitimar o seu poder, para reprimir e reforçar a reprodução da estrutura e das relações de classe. Então, o Estado, nas sociedades capitalistas, acaba sendo controlado pela burguesia e a sua função acaba sendo de correção, coercitiva. O século XX surge nesse instante impulsionando várias mudanças na concepção e nas funções do Estado, contribuindo, assim, para o surgimento de dois modelos de Estado, que é o Estado do bem-estar social e o neoliberal. O Estado de bem-estar social, também chamado de Estado bem-feitor, combate o excessivo individualismo do sistema capitalista liberal e procura atenuar as desigualdades sociais com medidas de controle da economia, estímulos à produção e à garantia de melhor distribuição de bens e serviços. As políticas do Estado do bem-estar social beneficiaram sensivelmente as classes trabalhadoras, proporcionando-lhes a assistência à saúde e à educação, além de a aposentadoria, auxílio à maternidade, à infância, férias remuneradas, dentre outras vantagens. O Estado neoliberal, ele já surge como um discurso, ou seja, um receituário de regras práticas que é ligada diretamente ao governo e à reforma do Estado. As principais propostas que acabam caracterizando o neoliberalismo são o Estado mínimo, a desregulação da economia, a privatização das empresas estatais, enxugamento de gastos públicos, a diminuição de impostos, estímulos às atividades produtivas e o livre funcionamento do mercado. Mediante esse cenário de transformação, o campo educacional também foi impactado com a implantação de políticas neoliberais na educação e nos sistemas de ensino. Então, a retórica neoliberal atribui um papel estratégico à educação e determina, basicamente, três objetivos. A primeira é atrelar a educação, a preparação para o trabalho e a pesquisa acadêmica ou imperativo do mercado ou as necessidades da livre iniciativa. Já a outra é tornar a escola como meio de transmissão dos seus princípios doutrinários. E, por último, fazer da escola o mercado para os produtos da indústria cultural e da informática, que, aliás, é coerente com a ideia de fazer a escola funcionar de forma semelhante ao mercado. No item neoliberalismo e globalização, nos traz que o fenômeno da globalização intensificado após a Segunda Guerra Mundial, se estende hoje a todas as esferas da vida coletiva e se propaga pelos quatro cantos do mundo. Entretanto, ele não pode ser tomado como um fato acabado. É um processo em marcha, cujos resultados nem sempre serão previsíveis. A globalização se caracteriza pela crescente interdependência das economias dos diversos países do mundo, o que também tem ocasionado mudanças significativas nos planos político, social e cultural. Na verdade, a intensificação da globalização acabou gerando grandes vantagens, tanto do ponto de vista financeiro, científico e tecnológico, além de contribuir para flexibilizar as fronteiras nacionais, aproximando os povos, favorecendo a internacionalização da economia e a troca de informações, conhecimentos e tecnologias. Por outro lado, ela também é responsável pelo reaquecimento de conflitos étnicos, culturais e religiosos, bem como pela acentuação de desigualdade entre pessoas e, sobretudo, entre as nações. Então, o processo de globalização, a ultrapassar o campo econômico, passou também a significar a globalização do poder, da cultura e da informação. E finaliza esta aula com a frase de reflexão de Nelson Mandela, que nos diz, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então, essas foram as nossas referências e desde já agradeço a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima aula.